Enquanto isso aqui próximo ao Pão de Minas, olha a bagunça aí galera, ó, o coronavírus acabou, viu? Enquanto isso aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais galera, ó, aí ó A multidão aí galera, ó Eu tô aqui devidamente equipado com a minha máscara, tô longe aqui da multidão Aí galera, ó, próximo aqui é o Pão de Minas, tão vendo aí, ó A maioria do pessoal aí sem máscara, como vocês tão vendo aí, ó, multidão aí, ó Eu tô aqui longe da multidão aqui galera, cheguei aqui que eu vi a notícia aí, ó Aí, aí, ó Ficar longe aqui Ficar longe aqui